Os games multiplayer online não param de crescer no Brasil. O jogo de estratégia e ação Gumbound é um dos títulos que faz mais sucesso por aqui e traz muitas novidades para 2006. Confira os segredos que conseguimos descobrir lá na sede da ONGAME. Quem não conhece o Gumbound ainda, eu posso definir o Gumbound como um jogo de estratégia, de ação, em que exige bastante domínio e técnica das pessoas. Muito fácil de jogar, uma comunidade enorme no Brasil, a maior comunidade de game online hoje, aproximadamente com 1.700.000 usuários cadastrados. E agora, em 2006, a gente está trazendo uma novidade, agora no começo do ano, que vai agradar totalmente a comunidade brasileira, porque, primeiro, é uma nova interface, mais limpa, mais agradável, mais bonita. Novos mobiles, a gente está trazendo mais dois novos mobiles, que exigem, requisitam um pouco mais de técnica dos jogadores, isso é bastante interessante. Novos mapas, são sete novos mapas que permitem novas jogadas, novas estratégias, inclusive, para o jogador poder criar ações diferentes, até se esconder, ou fazer jogadas inovadoras. Também outra novidade é que você guarda na memória do jogo a tua última configuração, então não tem necessidade de você estar configurando a cada nova partida. E também a gente está trazendo uma coisa que é super interessante, assim que tem tudo para agradar os jogadores e os fãs de Gunbound aqui no Brasil, que é a questão do aluguel de avatares. Até então, os avatares podiam ser apenas comprados, e agora a gente oferece a opção de comprar por um período. Então a pessoa pode comprar um avatar que ela sempre desejou experimentar, jogar, por uma semana, duas semanas, um mês, ou de forma permanente. O sistema de aluguel é bastante simples, a pessoa vai entrar no Avatar Shopping, ela vai selecionar o avatar que ela deseja utilizar, a opção de tempo que ela quer, se é uma semana, duas semanas, um mês, e paga um valor bastante inferior em relação à compra normal que havia no jogo. Os avatares que as pessoas já têm na conta delas estão sendo mantidos nessa nova versão e permitindo agora com que elas aluguem por período. Essa nova versão do Gunbound a gente disponibilizou agora no dia 2 de fevereiro, e realmente mostrou para a gente que tem tudo para agradar, um sucesso muito grande. No dia do lançamento a gente teve queda nos servidores, queda do site, tamanha quantidade de acesso de jogadores e pessoas querendo fazer o download dessa nova versão. O Gunbound é um jogo totalmente gratuito, é diversão e ação, e muita estratégia do início ao fim, você vai fazer muitos amigos. Nosso site é www.gbound.com.br Não tem jeito, em ano de Copa do Mundo, todo mundo só pensa em futebol. Até o bigodô do Mario e seus amigos calçar as chuteiras e entrar em campo. O nome do jogo é Super Mario Strikers e mistura a nossa paixão nacional com as maluquices tradicionais da série Mario Kart. O gordinho bigodudo driblou um, driblou dois, invadiu a grande área, e gol! Quem aguardava ansiosamente um game de Mario jogando futebol, pode começar a festejar. Super Mario Strikers chega ao Gamecube para mostrar uma nova face do esporte mais querido do Brasil. Se você é do tipo que leva o futebol muito a sério, é melhor procurar outro jogo. Assim como nos outros games de esporte da série Mario, uma vez que a bola começa a rolar, não existem mais regras. Não há escanteios, faltas ou sequer punições para as jogadas violentas. Na verdade, vale tudo para derrubar os adversários e roubar a bola. Também não é preciso quebrar a cabeça pensando em táticas e formações estratégicas do time. Pois aqui, o que importa é colocar a bola no gol. Cada equipe é composta por um goleiro, três personagens secundários, quatro jogadores efetivos e o capitão. Este último é o de maior importância, pois possui uma habilidade chamada Super Striker. Um chute especial obtido quando se aperta o botão B por alguns segundos. Ao realizar este chute, você pode ver animações especiais que incluem detalhes em close dos personagens e um rastro de fogo deixado pela bola. Se você conseguir marcar o gol usando este movimento, ganha dois pontos a mais no placar. Obviamente, você pode escolher entre os personagens mais famosos da série para o posto de capitão, como Mario, Luigi, Yoshi, a Princesa Peach, Wario e Donkey Kong. Os estádios apresentam temas diferentes e pode-se encontrar diversos itens pelo campo, que ajudam ou atrapalham seus personagens, como cascas de banana, cascos e estrelinhas. Se por um lado o modo para um jogador traz pouca variedade, o modo multiplayer garante boas risadas em disputas divertidas com até quatro jogadores simultâneos. Para os amantes do futebol sem compromisso, Super Mario Strikers já pode ser encontrado no mercado. E o G4 Brasil desse sábado fica por aqui. Mas não se preocupe, semana que vem a gente está de volta. Tem muito videogame aqui na Band. De segunda a sexta tem G4 Brasil Drop. Três minutos diários para salvar a sua televisão. Se você tem dúvidas, sugestões ou elogios, entre em nosso site e clique no link Fale Conosco. É só acessar www.gametv.com.br para saber tudo sobre videogame. Anote na agenda G4 Brasil todo sábado agora em novo horário, às 11h30 da noite. E G4 Brasil Drops depois do Conexão Copa. Um beijinho. Até segunda.